Bolívar, como é que a gente chegou a isso? Como é que chegamos a isso? Dá vontade de voltar às caravelas do Pedro Alves Cabral, né? Mas eu vou encurtar bastante. Veja, nós evidentemente não temos precedente para o 8 de janeiro na nossa história. Aquilo não é o Brasil. Aquilo não é o Brasil que nós tanto amamos e que é portador das nossas esperanças. Quer dizer, aquilo foi um misto de baderna e política em doses que cada qual ponderará. Agora, como é que foi que aconteceu? Eu acho que começando poucos anos atrás, sem voltar às caravelas, eu acho que nós primeiro temos que partir do desastre causado pela senhora Dilma Rousseff na economia. que causou uma regressão terrível, uma recessão muito séria, todo mundo mal-humorado, milhões de desempregados. Ali já estava ruim. Aí veio a pandemia, três anos de pandemia. Mais milhões sem trabalho e tudo mais. Isso criou um ambiente de ressentimento generalizado. E alguns espertos, eu até gostaria de dizer espertalhões, mas espertos contínuos para oportunidade. O Mussolini dizia que a arte da política é você agarrar o momento quando ele passa na sua frente, montar na égua parada na sua frente. Até os espertalhões viram que estava fácil aproveitar aquele ressentimento e projetá-lo no plano político eleitoral. Projetaram, com muito êxito. No momento em que fizeram isso, houve uma retroalimentação. Quer dizer, então, o próprio processo político radicalizando-se aumentou ainda mais a temperatura do país e nos levou a uma espécie de Frankenstein, um Mr. Hyde de nós mesmos. Viramos uma coisa que nós nunca tínhamos visto no Brasil. Violência, vandalismo, arruaças, atacando os três poderes, usando a violência. E, para piorar mais ainda, nós tivemos indícios, ou mais do que indícios, de divisões ou arestas entre as forças armadas e as polícias militares. Quer dizer, isso compõe um quadro extremamente perigoso. Quer dizer, se então outra parte ponderável da sociedade resolve partir para esse tipo de ação, nós estaremos no limiar de uma guerra sininho. Porque já começou, um lado já partiu para isso. Se um outro lado qualquer resolver que esse é o caminho, e as forças armadas ainda dão mostras de divisão, como é que vai ficar?